Opa! E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E cara, finalmente saiu a fase beta do meu servidor, mano, é que o servidor de Dragon Block C é meu e do Inê Finalmente saiu na serve, só que infelizmente é só pra original e pra VIPs Só quem comprar VIP que pode entrar por enquanto nessa fase beta, porque aqui nós estamos corrigindo os bugs E atualizando as missões, porque tem 52 missões novas Tem saga do GT, que é a saga que se aperta aqui no L, que por enquanto eu não tenho porque eu não criei meu personagem Então é basicamente isso, né? Então tá muito show, vai tá tudo aí na descrição, aí o link da loja, caso você queira se tornar um VIP aí E vir aqui jogar com nós aí boladão Então eu inicio hoje a série de Dragon Block C Online Mano, eu acho que eu fiz isso uma vez, só que não era um servidor meu E agora que é um servidor meu, mano, então eu posso fazer isso aqui tranquilo Porque vai ser muito da hora, porque eu posso interagir com vocês e basicamente várias coisas E eu tinha que desabilitar esse chat de ver comandos Na verdade eu deixo isso aqui pra ver se não vai nem engraçadinho burlar algum sistema aí Tipo, não sei, né? Tem hacker pra tudo Então, enfim, chega de conversa Já deixa que like se você quer que eu traga uma série de Dragon Block C Online Super, muito foda bodástica aí, mano Deixa o like e vambora Deixa eu criar meu personagem aqui, mano Eu vou criar um, eu vou criar um, aqui ó Metade Saedin, metade Saedin, metade Saedin, porque eu sou doido Que infelizmente não tem a raça Shin Que a raça Shin são a raça dos, dos deuses Dos deuses Kaioshin Então não tem a raça deles Então infelizmente eu vou Eu vou ser um pouquinho menor Eu vou ser o Baby Zamasu Ih, você é louco, filho Baby Zamasu Mano, top, hein? Gostei do nome Gostei do nome Não sei vocês aí, mas Mas eu gostei do nome Eu gostei pra caramba do nome É, eu só me errou Só, só aqui meio que azedou aqui Porque deixa eu Bom, galera, eu vou me personalizar inteiro aqui E quando me personalizar tudo aqui eu volto Pronto, agora eu sou o Baby Zamasu Ih Só que, como eu tô usando pelo Tecnique Meio que o Tecnique tá bugando Ele não tá mostrando os cabelos, mano Pra mim, tipo, meu, ó Do doido aqui eu consigo ver Mas dos outros doidos eu vejo Menos o meu Isso tá chato pra caramba Mas, enfim Vamos vir aqui Então, ó Aqui já tem um aviso Que o servidor está em fase beta Então algumas funções não estão Estão em manutenção Tá ligado? Então, vamos lá Vamos aqui na Barro Arp Então, já vamos dar um Barro Arp Sobreviver E ver o que tem aqui pra nós Ver o que tem pra nós fazer aqui no Barro Arp Sobreviver Ai, ai Que isso? Matou os NPCs Foi tudo ali Deixa eu deixar esse item aqui Nossa, já tem uns caramopelão aqui Ai, ai Ai, filha da mãe Nossa, já tem Sai 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 Olha isso Olha isso Meu Deus Meu Deus Isso, galera Que eu comento Ai, meu Deus Meu Deus Nossa, que tá A vaca cantou A vaca cantou O brejo O louco Eu sei que Eu sabia que eu tinha feito OP Mas não desse jeito Caraca, mano Aí, ó Por isso que eu dei pra você, galera Tem que servir Se não for vir Pau vai comer aqui do lado aqui Mas enfim Eu sou o magnato do servo Acho que eu sou a pessoa que mais tem dinheiro no servo Porque eu sou o que mais que eu não se serve Então por isso que eu tenho dinheiro pra caramba aqui, mano Esse dinheiro você consegue ficando online Vamos fazer a saga aqui, mano Já vou Já vou fazer minha saga aqui, mano Minha saga é o que? Um prologue Matar um dinossauro É, filha, mãe Vem, vem, então Vem, então Vou arrebentar, eu sei Eu vou arrebentar, eu sei Eu tô arrebentando Tô arrebentando, eu sei Rebenta Mano, que dinossauro é esse? É um dinossauro? Isso é o que? Jesus Jesus apaga a luz Dinossauro, ele vai matar O dinossauro vai matar Não, não Não, não é possível que esse dinossauro vai matar Filho da mãe Isso é um dinossauro? Você é louco? Gente, eu não consegui aguentar um dinossauro O que foi isso, mano? Que que foi isso? Eu vou mesmo aguentar esse Zedin com isso aqui de vida Eu vou, vou muito Vou Devo, já Tô ali ganhando dele já Meu Deus Meu Deus Vamos dar um barro arpa aqui Ver pra onde eu consigo ir Jesus amado Que que foi isso que acabou de acontecer, Brasil? Mano Que medo Achei que eu ia bater as botas Caraca, mano Deixa eu olhar pro senhor Kame Ver se não tem Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tô bugado Socorro Desbuguei Jesus Jesus Tá, vamos ver se não tem alguma Cucubré Hum, aqui eu escolho Se pessoal bem ou pessoal mal Sou bem ou sou mal O que eu escolho? Bem ou mal Vou deixar aí no comentário pra vocês Saber qual eu vou ser Bem ou mal Eu não sei Vamos ver aqui E aí tio Tem um Jesus Jesus Eu nunca vou ter isso aqui De ponto Meu Deus Ô tio Me dá uma roupa aí Mano Que isso Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Eu tô perdido Eu tô perdido Ele me deu Ele me deu Ele ouviu eu Ô louco Ele me deu Obrigado Obrigado Esse cara aqui né Ele é VIP Como podem ver Não é só porque Eu sou o dono Que eu tenho meus proveitos Eu sou um dono falido Na verdade Eu sou um dono falido Que não tem nada Ai ai Vamos ver pra onde nós vai Vamos ver Senhor caiu Vamos ver se o senhor caiu Tem alguma coisa pra nós Alguém Brasil Alguém Aí Senhor caiu Senhor caiu Tem alguma Meu Deus Trinta e sete Bilhões Ou eu tô vendo o número Não é Trezentos e setenta e cinco milhões Óbvio Óbvio Jesus Eu nunca vou aprender isso Eu nunca vou me transformar em um God Gente Deixa eu sair daqui Eu queria fazer Missão Mas eu sei que nem missão Eu vou conseguir fazer Jesus Jesus Amado Por que É tão difícil Ah Posso trocar minha XP Vamos lá Vamos lá Vamos lá galera Trocar XP Pra ver se Ficamos mais forte Trocar 20 XP Por dois mil pontos 20 XP Por dois mil pontos Beleza Eu não posso Eu só quero ser forte Velho Eu só quero ser forte Mano Ah velho Mas agora que eu lembrei Jesus Eu vou morrer Eu vou ter que comprar VIP Jesus Eu quero aqui velho Ah meu Deus Velho Meu Deus Vou ter que ir Fui dar um suporte Pra um carinha ali Mas enfim Ô louco Qual o cara me deu aqui mano Capinha pra treinar mano Coloquei Ô louco Que doido Que doido mano Que doido Muito obrigado Muito obrigado Salve Youtube Vamos lá Enfim Vamos continuar aqui mano Eu tô Super Fraco pra caramba Fraco pra caramba E Eu não sei muito bem O que fazer mano Eu tô Ferrou tudo Ferrou Eu sei que eu tenho Eu posso pegar Barra kit aqui Vamos ver um kit Que eu posso Usar aqui mano Vamos Vamos desfruir De kit aqui Barra kit Saiadinhas Que é onde até Beleza Eu não Não entendi Nem a esse kit Ah não Tem sim Por menos um kit aqui né Eu não posso usar Eu não posso usar A meu kit Ai Aê Tem meu kit aqui ó Uhul Esse kit Que eu vou dar pra fazer Hum Galera Vocês vão entender logo logo Agora sim Minhas vidas E vamos Pro que interessa Que o troço vai ser muito bom agora Agora que a gente tá com vida recuperada Vamos voltar lá pra Warp E fazer nossas missão Meu parque Fazer nossas missão aqui Porque senão Eu vou ficar muito atrás Mas pode ver que tem gente aí Que compra VIP O VIP mais barato Que tem a pessoa Ela já tem Um milhão De TP Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Não para mano Para velho Não Não é Você fala Isso não é certo Não é amigo Não é Você pode tudo Não Eu não posso gente Eu não posso Infelizmente É regra aqui de servidor Não podemos Desinfluir Dos cheats Que nesse caso Nós temos acesso Mas não pode São regras Não pode Então Vamos na raça Vamos na raça aqui Vamos na raça aqui Você acha que com isso de ponto Eu consigo Não consigo Eu não consigo Jesus Apaga a luz Mano do céu É muito difícil aqui É muito difícil aqui Eu vou ter que ficar jogando aqui O dia inteiro Jesus amado Apaga a luz Olha isso Me Me É muito difícil Mano Isso aqui vai ser o mais difícil Que eu pensava Paco Eu morri Eu morri Eu morri para a segunda missão Que tem Ah Isso aqui vai ser quase impossível Sky Respira Sky O rolê fazer É ir para Já sei O rolê O rolê mesmo É o que Eu estar indo para Um outro lugar Não ficar ali E pegar XP Porque aqui no meu servidor Tem um sistema assim Que você troca XP Por pontos Por pontos Então Eu não tenho escolha Mano Eu não sei ir lá para a MAC Eu vou ter que ir lá para a MAC Tá ligado Alô Freeza Tudo bom Tudo bom Não Não Muito obrigado Muito obrigado Eu vou só destruir aqui Tá Eu não quero lutar com você não Porque imagina Se eu não consigo matar O bichinho da segunda missão Eu imagino o Freeza Então eu vou ler assim É eu ficar aqui Destruindo Esses dinossauros Pegando XP O mais rápido possível Porque aqui dá bastante XP Eu já estou com 21 XP Então o que acontece Eu ganhei muito Mas muito XP mesmo E ganhando XP Fica muito mais fácil A minha vida Porque eu venho aqui Do marro arpe Boladão Já segue o tutorial Do SkySync Em 3 como ser forte Pega aí Vem em troca de XP Chegamos aqui no troco de XP Eu venho aqui Ah para velho Já estou com 2 mil pontos Quanto que eu já tenho Então é assim que a gente Sobrevive 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 Sobreviva Sobrevive Nesse servidor É desse jeito Na MAC Farmar 20 XP Trocar XP Na MAC Farmar XP Trocar XP E assim fica É o jeito mano É o jeito Eu não Não tem Eu já peguei os 10 mil pontos Porque esse Mas como você tem 12 mil pontos Você ganha só 2 mil pontos Eu te respondo meu caro amigo Que está nessas horas debulhando Quando você dá barro arpe Sobreviver Vai ter um NPC Meu Que vai dar um pequeno tutorial E vai ter um NPC do Inê Que vai te dar 10 mil pontos De XP Que é o suficiente Para você vir aqui E matar o dinossauro Eu tenho esse tanto de ponto aqui Que eu vou começar Com esse tanto de ponto aqui Porque Porque eu Vou começar com esse restinho de ponto aqui Mas é que É porque eu estou passando tempo Que no servidor já Eu tenho quase 1k de dinheiro E isso são por hora de jogada Eu acho que São 10 10 dinheirinhos A cada Uma hora Eu não sei quanto que é Eu sei que é tempo pra caramba Então eu estou muito tempo aqui Muito tempo jogando aqui mesmo Então tipo Por isso que eu estou com bastante ponto E essas coisas Hoje eu estou Desde as 5 Da tarde Nesse servidor E agora são exatamente 11h42 Da noite E eu estou aqui jogando Porque eu preciso ficar forte Não adianta eu Não ficar forte Não ficar forte Meio que não tem como E eu tenho que ficar forte Pra gravar Mas é basicamente isso O IP do servidor Vai estar aí na descrição O site Pra vocês estar Caso vocês queiram participar Desse beta Vai estar aí o site Tudo na descrição E é Isso aí Eu espero no fundo Que vocês tenham gostado Esse vídeo Se você gostou Deixe aquele like boladão E vai estar tudo aí na descrição O site E o IP É isso aí Um forte abraço Do Sky's Gameplay E até mais Gente Muito obrigado Você assistiu até aqui E tchau 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 Fui Ha Moleque